Mais de 40 mil famílias em Malanjo já foram beneficiadas pelo programa de transferências monetárias Coenda. Segundo o diretor regional do FAS, o programa já desembolsou mais de 1 bilhão de coisas. É a quarta prestação que recebem as mil famílias da FAS piloto do programa que chega agora à aldeia de Nzonguambel, comuna de Dumbacabango, município de Cambu de Catembo. Quando começou, nós não tínhamos acesso às residências grandes, por isso mesmo é que tinha sido cadastrado nessa fase piloto, porque era aldeia com casas bastante pequenas e tudo. Mas dentro de um ano, passado um ano, já começamos a ver outro tipo de habitação, então isso já demonstra para nós que é uma melhoria. O exemplo vem de Fonseca Domingos e Maria Bernardo, casal de sete filhos que convivem há mais de 40 anos. Beneficiaram-se da primeira e agora recebem os 25 mil quanzas da quarta fase. Como resultado, já conseguiram construir uma residência maior do que a anterior, que era a coberta de capim. O programa visa alavancar a economia local e melhorar a condição de vida. de muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Cada família vai receber novamente 25 mil e 500 quanzas, que corresponde à quarta prestação. O que significa, com esta prestação, cada um dos agregados terá como benefício 102 mil quanzas desde que começou o programa. A nível do município de Cabo de Catembo, o programa expandiu-se para outras localidades e outras comunas. Significa que não paramos só nas mil famílias do piloto. Estendeu-se o programa para mais 6.492 agregados familiares, totalizando a nível do município 7.492 agregados familiares. Não usem o dinheiro para comprar Cabo de Catembo, não usem o dinheiro para arranjar segundas esposas, porque o dinheiro é para a família toda de casa, para o seu próprio bem. Gostaríamos que comprassem chapa, comprassem cadeira, comprassem alguma coisa de valor, para então que vocês continuem a serem inseridos no programa. Gostaríamos que comprassem o programa.